Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores. Eu falo no assunto empréstimo, na condição de vereador que sou, igual a todo mundo aqui, viu, Vereador Cabelo? Eu respeito as suas decisões, suas opiniões, tanto é que muitas vezes aqui nós submetemos alguns casos em votação e eu votei junto com outros vereadores que nós fomos vencidos. E isso faz parte do jogo da democracia. E eu respeito a democracia. É lógico que onde eu trabalhava, lá nós temos uma instituição hierarquizada, onde o superior é respeitado pelo subordinado e o subordinado, por sua vez, e o superior tem que tratar o subordinado com bondade, com igualdade, mas ele tem que exigir o respeito. É diferente daqui, não tenha dúvida. O mesmo voto que cada um aqui conseguiu sua eleição nos legitimou a exercer aqui com uma representação da população. Eu procuro exercer o meu mandato de acordo com as minhas convicções. Não tenho nada contra nenhum dos vereadores que aqui está. Se o vereador Carlinhos tem uma postura de parlamentar aqui, eu respeito. Se ele não gosta de se manifestar na tribuna, eu respeito. Porque é uma decisão dele. Se o vereador Milton Sardim faz manifestações aqui em prol de determinados bairros da cidade, de determinados assuntos, eu também respeito. A doutora Telma no assunto que é mais peculiar à área dela, que é a área de saúde. O vereador Manuel Lozila na área jurídica. O vereador Natalino, que briga incessantemente pelo seu bairro lá na pousada. A vereadora Yasmin, que defende o direito das mulheres. O mesmo, a vereadora Chiara. O vereador Sandro Bussola, em vários assuntos. O vereador Marquinhos. O Fabinho, que defende principalmente as pessoas portadoras de deficiência. Então, cada um aqui defende um segmento. E, na verdade, nós somos vereadores de Bauru. Mas uma das funções que eu vejo que é mais significativa de um vereador, é por isso que eu falo com certa veemência aqui, é a função de fiscalizar. E a função de fiscalizar é algo que eu tenho muito implícito aqui no meu exercício do meu mandato. Por que eu falo isso? Porque quando um prefeito, ele apresenta um projeto de lei pedindo uma autorização legislativa para emprestar 46 milhões, e eu, na condição de membro da Comissão de Constituição e Justiça, que fui, na verdade, escolhido pelos nossos colegas aqui, de acordo com o regimento interno, assim eu o faço usando as minhas atribuições e prerrogativas que a função me dá. E vou continuar fazendo? Sim. Porque eu entendo que esse empréstimo, que hoje o prefeito pede autorização legislativa, não é o momento oportuno para que ele seja concedido. Mas, se porventura esse projeto de lei for a plenário, e a decisão dos vereadores for no sentido de que o prefeito deve merecer o respaldo do parlamento para que ele possa contrair esse empréstimo, assim será feito e eu vou respeitar. Mas, o que faço hoje, na condição de membro da Comissão de Constituição e Justiça, é no sentido de que eu tenho que ter todas as garantias possíveis e necessárias de que este empréstimo está respaldado em lei. E é isso que faço. E vou fazer agora, depois do relato do vereador Roger Barude, em que ele é o relator desse projeto, e eu, na condição de membro, vou pedir informações que entendo necessárias e convenientes. Então, eu não estou induzindo e não estou forçando ninguém a nada. Eu estou simplesmente fazendo aquilo que tem o prerrogativo, que é manifestar a minha opinião e aquilo que eu penso e aquilo que eu acho que é, que eu acredito que seja o mais importante para os munícipes. Se, porventura, o projeto for a pauta, que seja votado. Se for votado e aprovado, parabéns ao prefeito. Agora, eu não vou simplesmente aceitar imposições de quem quer que seja para que eu tome as decisões que o Poder Executivo assim o deseja. Então, presidente, eu agradeço pela oportunidade. E, vereador Cabelo, com todo o respeito, eu também agradeço as suas colocações, mas eu espero que o senhor também compreenda a minha resposta. Muito obrigado. Obrigado.